E aí galera, tô já no aeroporto aqui, esperando o Breno pra gente partir pra Lima e já começar a nossa saga aí, Brinca Divide, é nóis, acompanhem tudo aí, ó, já tô praticamente embalado aqui. O que você tá filmando? Abaixa um pouco, você tá filmando só os retos. Aí, agora sei. O que aconteceu? Olha lá, velho. Nossa, que isso, tem um corpo aqui, mano? Tem que ficar com o ML pra trás. Pachamos nossas malepenhas. Não aguentava mais. Agora já era, fi, também. Então vai rolar mesmo? Nos vemos em Lima. Agora não dá mais tempo de vídeo não, mano. Agora só se for um serviço estragado lá e... Não, vamos ter que fazer pra não rolar isso não. Tchau, vambora, partiu. Uh! Eu cheguei de novo, meu velho. Chegamos em Lima, depois de... Quantas horas já estamos viajando? 24 horas de viagem já. Tá, gente, só uma hora, velho. Porra, mano, eu tô morrendo de fome. Agora a gente vai pegar as bikes e tentar achar um lugar pra ficar. Num bairro bom. 24 horas de viagem já, velho. Bom demais, hein? Eu tô batendo. O máximo da viagem? 36 horas sem viagem. Olha só, colocamos toda a nossa trail aqui dentro de um... Santa Cruz, velho. Porra, amor. Que isso, velho. Tá pronto o bonde, velho. Andando Ninja veio nos buscar aqui. Bala! Uh! E aí, galera. Hoje eu tô dando um rolê aqui por Lima. Vim fazer um treino na Orla. Tudo que vocês estão vendo ali embaixo, ó. Aqui dali é o mar. Oceano Pacífico. E... Tá frio hoje aqui, velho. Tá uns... Sei lá, uns 12 graus, eu acho. Tô todo... Tô todo... Encapotado aqui. Com corta-vento. Capa de chuva. Tô com duas camisas. Tá bem... Tá bem frio. E o lugar aqui é bem bonito, porém... O tempo fica assim, cara. A gente já tá aqui há dois... Dois dias e meio. E o tempo não... Não melhora mais que isso. O tempo fica cinza desse jeito aqui. O primeiro dia a gente chegou, tava cinza... Por causa das cinzas vulcânicas, né. Que liberou, não sei da onde aí. E... Continua assim. Uma névoa o tempo todo, ó. Olha a cidade ali. Fica uma névoa o tempo todo assim. E... É isso. Esse é o clima de Lima aqui no inverno. Tá bem frio, viu, cara? Nossa! E é o primeiro... Segundo pedal que eu tô fazendo. Hoje eu tô fazendo um pedalzinho de umas duas horas. É... Só pra dar uma geada na perna. E não ficar tão... Tão... Desaquecido, né. E tão parado assim. Aliás, ficar ativo... Pro dia que começa a prova. O inca divide começa dia 13. É... E é... Na cidade de Trujillo. Nós estamos a 700km da cidade. Então amanhã chega o boi. Chega o Delong, né. O fotógrafo e o cinegrafista que vão fazer os trabalhos pra gente. E aí a gente segue... Seguimos todos juntos para... Trujillo. E aí lá a gente vai tentar treinar mais... Até o dia da prova. Beleza? Acompanha então aí todo o rolê. Vou mostrar alguma coisa de Lima pra vocês aqui. Onde vai ser um pedal bem... Turístico. Aí por Lima. Aqui. Em Peru. Beleza? Valeu! Aí galera. Eu tava lá... Em cima. E eu dei um jeito. Consegui descer... Aqui. No nível do mar. Aqui tem uma ciclovia. Onde a galera inclusive treina aqui ó. Tem até uma galera aqui já ó. É o único lugar que eles tem aqui em Lima. Que não é... Tão perigoso né. Até porque... O trânsito aqui é... É meio insano. Tem que tomar cuidado. Então aqui que eu vou rodar hoje. Fazer meu giro aqui. Tem outro jeito né velho. Ou é aqui ou... Ficar no sofá. E ficar no sofá como tu não sabe. Não dá. Beleza? Bora então. Só... Vou filmar as paisagens pra vocês. Que hoje tá bem difícil né. Tá bem... Nublado. Bem esquisito. Até mais. Tá bem... Tá bem tranquilo pedalar aqui. Depois de ter visto aquela placa ali. Eu tô... Tranquilo. Como se chama? Ronald Mesa. Ronald Mesa vive aqui em Peru há quanto tempo? Já há 60 anos. 60 anos? Estão com 60 anos atualmente. E diga-me como é a parte do ciclismo aqui? Como é o respeito dos autos com as pessoas? Muito pouco do respeito do alcance. Eu sou um ciclista... Hace... Quando eu tinha 17 anos. Um bom prospecto, o ciclista era. Um bom campeão nacional. E regressou novamente pela pedaleia por... Por saúde. Sim, claro. E aí por saúde. Cuidado com a moto. E diga-me, aqui tem muitos lugares para pedalar, para treinar. Tanto de bicicleta quanto de montaña. Sim. Muitas coisas. Bastante. É um lugar para treinar muito, muito bom. Sim. Então, muito obrigado. Nos vemos. Quero mandar um saludo para os brasileiros. Tchau. Muito obrigado. Valeu galera. Ae galera, encontrei esse tiozinho aqui. Olha só que vintage. Bicicletinha dos anos 80. Sem capacete, só de bonézinho. Se liga. Olha, eu gravei com ele ali. Ele estava me explicando. Perguntei se ele é daqui, né? E perguntei como é a cena do ciclismo. Se os motoristas respeitam. Principalmente quem pedala na cidade. Ele falou que muito pouco que não existe. Esse respeito nem com os pedestres. E nem com os ciclistas. E eu estou pegando uma carona com ele aqui, velho. O cara tem 60 anos. Pedala todo dia. E aí, tá vendo? Fica aí parado aí. É onde você vai a sua saúde. Ae, agora eu estou... Ele me mostrou um lugar bem tranquilo para pedalar. Mas ele já diminuiu bem aqui, ó. O tráfego de carro. E... Já está mais tranquilo. E essa parte aqui, ó. Onde eu estou agora. Foi onde aconteceu o mountain bike dos Jogos Panamericanos. Semana passada, se eu não me engano. Tudo aquilo ali, ó. Aquela região. Faz parte do... Do circuito de mountain bike. Dos Jogos Panamericanos aqui. No Peru. Pode ver que o terreno é bem... Bem árido aí, né? Se alguém viu as fotos, viu as reportagens que a gente colocou no canal de bike.com.br. Viu que o terreno aqui é bem... Bem árido. Bem solto, né? Então é isso. Finalizando meu pedal. Bora pra casa. Valeu! Um pouco sério, né? E meu alongam... Não parece um dom, Ei! Um desagradinho ali, ó. Um desagradinho aqui.. Um desagradinho ali, ó. Um desagradinho ali, ó. Um desagradinho ali, ó. Um desagradinho ali, ó. Não há presença, né? Um desagradinho ali, né? Um duro. Um desagradinho. 12 horas de viagem pra fazer 600km Pergunta se a média é baixa Pergunta se a estrada é boa Pergunta se dá pra ver alguma coisa lá fora Quase nada Muito esquisito aqui Vamos chegar à noite do domingo Espero que vocês vejam isso hoje Domingo também Vamos chegar lá às 9 da noite A prova começa na quarta Nossos Integrantes da gang já estão aqui Boi de long E... é isso Agora só arrumar as coisas Montar a bike de novo Nossa, não fala isso não Tô tentando mais montar, desmontar a bicicleta A pior parte do rolê Mala a bike, carregar isso pra cima e pra baixo É uma trampa Aí depois só pedalar 10 dias Aí depois só fazer 1.600km Não dá nada não Vai ser gostoso É, tá maneiro 12 horas nesse busão Já tô tendo uma crise de riso É quase dor de barriga Olha o filme que tá passando Tá passando o Nacho Galera Nos vemos, valeu Muitas confusões Valeu turmicha Dali Tchau 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 Bichineblina pura Esse foi um dos trechos mais perigosos que eu passei Mas a viagem não passa por aqui não O Inca de Valle mesmo não passa por aqui não Que bom